A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, justificou a ausência na reunião, alegando indisponibilidade de recursos financeiros para encaminhar um representante. A agência também se prontificou em responder por escrito aos questionamentos levantados pela CPI. O prazo final para entrega do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel encerraria no dia 8 de setembro, mas acabou sendo prorrogado por mais 60 dias. Nesse período, um novo convite será feito à Anatel, sugerindo a participação da agência em uma das reuniões. A Anatel não está deixando de atender o pleito dos deputados que fazem parte da CPI, nem dos 40 parlamentares daqui, mas deixa de atender e prestar um esclarecimento para as mais de 8 milhões de linhas que Santa Catarina tem. Instalada na Assembleia Legislativa em maio, a CPI da Telefonia pretende apurar a qualidade e as deficiências no serviço oferecido pelas operadoras de telefonia em Santa Catarina. Ao final dos trabalhos, a CPI pretende fazer um termo de compromisso com as entidades e as empresas que participaram das reuniões. Nós vamos ter que aguardar um tempo maior para alterar essa legislação e depois fazer com que também essa legislação possa ser cumprida, desde que a agência faça com que essa nova proposta desse marco regulatório que nós estamos propondo venha a contribuir no que diz respeito a melhorar o serviço para o consumidor, ou seja, para o usuário. Obrigado. 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 Obrigado.